Everything Crash Now Segura essa regueiro No comando da sequência Nerdo Roots Everything Crash Now Nobody can get no money We pay them bill now Serious What the hell tonight Everything Crash Now Nobody can get no money We pay them bill now Water Water it down Gas bill down Get to the dock Watch and know Bunga's truck Nobody can get no money Nobody can get no money We pay them bill now We pay them bill now Everything Crash Now Neto Roots Collection Detonando as melhores pedras Everybody 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 We de Mago do We de Mago say Know that O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?